O que você está fazendo, Tony Carlos? Eu tenho pouco tempo para ler mais de 6.300 páginas. Eu quero bater o recorde do juiz Gebran e entrar no Guinness. O que você está fazendo, Tony Carlos? O que você está fazendo, Tony Carlos? Terminei! E aí, Tony Carlos? Você leu isso tudo enquanto eu fui na cozinha fazer o café, criatura? Não só li, como fiz um resumo e uma crítica sobre cada um deles com mais de 400 páginas. Bati o recorde do Gebran. Chupa, DRF4! Bala, bala, pega lá aquele endereço do Guinness que eu vou te pegar agora! Adoro Carlos, você acha que alguém vai acreditar que você leu mais de 6.000 páginas e escreveu 400 assim? Só da boca, da tua boca. Sem nenhuma prova. Cadê as provas? Que prova? Você está maluca, Cláudio? Que prova? Você está maluca? Eu sou brasileiro. Eu não preciso de provas. Eu tenho convicções. Viu, Gebran? Viu, Paulsen? Viu, Laos? Olha a cara de Antônio Carlos no Guinness. Olha o paradão na esquina. Chupa, DRF4! O Guinness é meu! Pega lá, pega lá, pega lá que eu vou escrever. Valeu! Calma Honey! Pega lá, pega lá! Pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá! Pega lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma